Grave seu vídeo e edite depois. Vem cá que a Tati explica! Existem duas formas maravilhosas de usar a ferramenta de rascunho. Uma que você grava o vídeo, edita, coloca no rascunho e publica depois de forma automática. E a segunda forma é quando você joga o vídeo para o rascunho sem edição e deixa para editar depois. Então, para você editar os seus rascunhos depois, antes de publicar, você vai no seu perfil, vai clicar aqui nos rascunhos. Chegando nos rascunhos, você vai clicar, por exemplo, nos três pontinhos na base do vídeo. Em seguida, nesse caso aqui, a gente vai editar o vídeo do rascunho antes de publicar. Então, eu vou clicar em publicar diretamente. Em seguida, vai abrir essa aba aqui e vai perguntar se eu quero publicar diretamente ou se eu quero editar o meu vídeo. Eu vou escolher editar o meu vídeo. Daí, então, ele vai me encaminhar para essa página aqui do compartilhamento. Mas e agora? O que eu faço? É só clicar nessa seta aqui em cima que ele vai voltar para a parte da gravação. Ele vai voltar para essa página aqui, onde você pode editar o seu conteúdo, colocar legenda, colocar material, que é aquela finalizaçãozinha, colocar capa. Enfim, você edita o teu vídeo e publica de forma natural. TURAL TURAL